Venho a querer saber se é de mim que hoje precisas Se estás com vontade, se sabes onde pode ser Sabes, eu escondo-me e digo as coisas que eu não sei bem Não esperes que eu já me aviso, vem, vamos embora E agora o que é que eu faço quando não encontro onde está o mal Sofro o teu abraço, fingindo ser habitual O desembaraço, a volta do que é natural Sabes que eu desculpo, avisa, vem, vamos embora Mais tarde hei de passar A ver se tu queres ir a sair Ver gente, ver as pessoas Passar a noite sem dormir Pausa, não enxergo A direção fica pior Que entre ondas de estáticos chamas Vem, vamos embora E agora o que é que eu faço quando não encontro onde está o mal E agora o que é que eu faço quando não encontro onde está o mal Não esperes que eu grite um segredo Vem, vamos embora Sabes, não procuro sexo Só sexo, encontro muito bem sozinho Troca o meu amor pelo teu amor O meu carinho pelo teu carinho Não esperes que eu grite um segredo Não esperes que eu grite um segredo Vem, vamos embora Tchau, tchau 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 Obrigado.